Comer Comer Beber Beber Abrir Fechar Saber Esquecer Lым Trabalhar Trabalhar Fazer Fazer Pensar Pensar Conhecer Conhecer Ver 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 Gostar Gostar Jogar Lên Jogar Lên Ajudar 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 Tere Mere Tere Mere Usar 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 Corer Correr 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 Ving Viajar 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 Terminar Set Terminar Set dormir dormir pedir esperar enviar 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 chegar comer beber 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 abrir abrir fechar saber saber ou esquecer trabalhar 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 fazer fazer pensar 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 conhecer 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 ver 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 gostar 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 jogar 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 len ajudar 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 ter ter me usar 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 guiar 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 correr 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 viajar 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 terminar 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 set dormir 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 non pedir sang pedir sang esperar l esperar l enviar sang enviar sang chegar to him should em take para двух inc sabia Transcrição e Legendas Pedro Negri